Música Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê Desde já eu peço você deixar seu like Você que não é inscrito, se inscreva Ative o sininho pra ficar por dentro da notificação do nosso canal E seja bem-vindo Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho Que é arroba rogercrochê1 Lá eu posto foto dos meus trabalhos E futuros trabalhos aqui pro nosso canal Também convido a conhecer meu canal novo Que é Roger Vlogs Lá não tá nada ligado a crochê Lá mais é sobre minha rotina, minha história Lá já tem alguns vídeos mostrando um tour pela minha casa Minha mãe responde E alguns outros Convido você a conhecer Gente, não esquece de deixar o like E esse vídeo tem que ser compartilhado A gente vai fazer uma campanha Mas primeiro eu vou dizer Como assim Gente, compartilha esse vídeo Deixa o like, tá? Eu vou estar divulgando também no meu Instagram de trabalho Na minhas páginas, no Face No meu grupo Amigos do Crochê Gente O que acontece? Vocês sabem que eu nunca cobrei de ninguém pra divulgar canal de ninguém aqui E quem disser que eu cobrei tá mentindo E quem fala me mostra Que eu vou ver quem realmente tá falando nisso Tem que provar Um amigo nosso A nossa amiga Drica É quase nervoso, sei lá Ela indicou o meu canal pra ele Ele veio e me fez uma proposta de parceria Nisso, nessa proposta que ele fez de parceria Eu fiz a minha contra-proposta Aí ficou proposta aí Proposta voltando E aí, gente Deu da seguinte forma Ele fez uma proposta De pagar um valor pra mim Divulgar o canal dele E eu fiz a minha Amigo Compra barbante E me dá pra me sortear Pra minhas meninas do canal E os meninos E ele aceitou Então, gente A gente vai começar a ter sorteio Aqui nesse canal E não vai ser só agora A gente vai ter um esse mês E um mês que vem Fechou? A gente tá com parceria agora Com o nosso amigo Marcos O canal dele é Família da Estrada Tá? Ele vai tá patrocinando Os sorteios aqui do canal Pra tá ajudando as meninas Quer mais? Tem mais Então, gente Vamos seguir ele O Marcos tem um canal Esse canal dele Vou falar pra vocês como é que funciona Ele não é de crochê Porém Ele é um canal que ajuda Muita gente Eu aqui ajudo mais pessoas Do ramo do crochê Não Ele ajuda todo mundo Todo mundo Tá? Como assim todo mundo, Roger? Todo tipo de canal Ele tá ajudando Gente Ele faz live todos os dias Nessa live Entra muita gente Se você for no canal dele Se inscrever Ativar o sininho Todo dia vai te notificar Quando te notificar Você vai entrar Você que tem canal As meninas do crochê Os meninos Até quem tem canais Ligados a outro assunto Entra lá Que eu te garanto Pelo menos 10 inscritos por dia Tá? Gente É verdade O El Bentes É a prova Tá lá pra mentir O Matheus É a prova O Léo Marques É a prova Eu vou ser a prova Que eu vou começar a entrar Também todo dia Lá, gente Ele faz live De 3, 4 horas É o trabalho dele É um trabalho Que ele faz Entendeu? Lá entra muita gente Muita gente Eu vi uma live dele Tava com 175 pessoas Entendeu? Ele não tem muitos inscritos Mas ele quer bater uma meta E aí Ele foi E fez a proposta E eu achei Uma proposta Incrível Incrível Porque vocês sabem Que o barbante Tá caro Né? Eu se não fosse a professora Pathy Kelly Me patrocinando Eu não sei Né? Ninguém enxergou a gente Pra falar Roger Não vou citar nomes De linhas aqui E aí A professora Basquelli Tá patrocinando a gente Entendeu? E a gente sabe Que o barbante É difícil Ele pegou a nossa causa Né? E aí ele vai Tá dando kits Pra gente Tá sorteando Aqui no nosso canal Tá bom, gente? A única coisa Que a gente tem que fazer Gente É entrar no canal dele Se inscrever Deixar o like E participar E a gente Meninas Que tem canais Todas as meninas Que tem canais Os meninos Entra lá Tá? Interage Fala que tem canal Lá fica um trocando Um inscrito Um com o outro Deixando o like Todo mundo se ajudando Tá bom, gente? Ele é uma pessoa Incrível Incrível E ele falou, gente Ó, ele disse Que quanto mais gente Ele ajudar Né? Gente ajudar ele E assim vice-versa Ele vai estar ajudando Entendeu? Então vamos lá Se inscrever no canal dele Eu vou deixar aqui embaixo O primeiro link É o canal dele Família da Estrada O primeiro sorteio Que eu vou fazer Do kit de 10 unidades Fio 8 Que vai vir com uma fita Uma fita de medida E marcadores Vai ser dia 29 de abril Dia 29 de abril Eu vou fazer o primeiro sorteio E tem outro pro mês que vem Sim Vocês estão entendendo, gente? O que eu quero passar pra vocês É uma parceria Pra todos nós Eu peguei essa parceria Que vai misturar Todos nós Entendeu? E ele tá aí Pra ajudar a gente Vocês estão entendendo? Então compartilha esse vídeo Eu peço pras meninas Que tem canais Compartilhar esse canal Esse vídeo Os meninos também Tá? E falar desse sorteio Vai ser dia 29 de abril O sorteio 10 cones de barbante 600 Fio 8 Tá? Dia 29 de abril E vamos lá, gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Porque É... Eu vou conseguir ajudar vocês De alguma forma Né? E... Entendeu? Eu tô muito feliz Eu conto com vocês Né? Vamos lá Se inscreve no canal dele Deixa o like E participa das lives Todo dia Todo dia ele faz live Tá? E coloca lá Seu canal lá Que eu te garanto Que inscrito tu vai ter Mas Tem que se inscrever, né? A gente pra ajudar ele Porque ele tá querendo ajudar a gente Nós crocheteiros Incrível Eu achei incrível Essa parte dele Muito boa Foi um... Um gesto muito bonito Né? E assim nós vamos te ajudar Roger, o que é que tu ganha Com isso? Fazendo isso Eu ganho ajudando vocês Que precisa de barbante Que todos nós precisamos E quando eu precisar Né? Eu posso pegar um, dois barbantes Pra mim também Entendeu? Vou bater real pra vocês Se eu precisar Eu posso pegar também barbante Entendeu? Porque eu gravo aula Tem encomenda Então Eu faço muito Eu uso muito barbante Entende? E... E eu tô contente Eu quero que as meninas compartilhem Vamos lá Todo mundo que for lá Fala que veio pelo Roger Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Roger, eu fui lá Eu fui lá Família da Estrada Nosso amigo Marcos Tá? Já tem um sorteio pra esse mês E um pro mês que vem E quanto mais a gente ajudar ele Mais ele vai ajudar a gente Então, gente Pode ser que tenha um todo mês Vocês estão entendendo? Vai que tem dois Vai que tem três Vai que tem quatro Por mês Né? E eu conto com vocês Gente, eu tô muito feliz Eu meio que soltei no spoiler Pra vocês Mas não era certeza Não tinha confirmado nada Entendeu? Eu pensei Então Aí eu ainda soltei um spoiler Ainda foi grande Né? Praticamente eu disse E aí a gente confirmou Tudinho hoje Né? E ele falou E já me enviou o dinheiro Tá bom? Então dia 29 A gente vai fazer uma live Ao vivo Até lá a minha internet Se Deus quiser Eu vou já ter arrumado Por conta que eu vou me mudar Daqui também Aí tem que ver Esse negócio de casa Internet Tô vendo tudo isso Aí tá naquela correria E aí Mas até lá Eu acho que vai estar arrumado Assim pra fazer a live Tá bom? Vai ser as 8 horas Horário de Brasília Quarta-feira Dia 29 de abril Daqui uma semana Hoje é 14 Daqui duas semanas É Duas semanas Pra você dar tempo De todo mundo ir lá Tá? Pra não Tipo assim Ah Eu não tô mentindo Gente Pra poder ir lá e ver Se colocar teu canal lá Que tu vai conseguir seguir Tá bom? Conto com vocês E E não é só quem tem canal Que pode participar desse sorteio Não É todo mundo Todo mundo Você que faz crochê em casa As meninas aí As meninas que estavam falando Roger, eu tô sem barbante e tal Vão participar, gente Porque quanto mais ajudar ele Mais ele vai ajudar a gente Se tem que ir esse mês E mês que vem É porque ele já providenciou E pro outro A gente vai correr atrás Né? Então eu conto com todos vocês Vou pro Instagram agora Fazer a divulgação Quem tem Instagram Eu peço pra poder fazer Uma divulgação lá também Desse sorteio Tá bom? Só tem que se inscrever No canal dele Marcos Família da Estrada Ficou bem explicado, gente? Então eu conto com todos vocês É uma parceria muito boa Eu consegui uma pro nosso canal Agora eu consegui uma pra nós tudo Aí em relação Ó, gente A sexta Eu não gravei ainda Aqui eu fiz outra De outra cor Eu fiz de outra cor Essa Ó Branco com Verde Verde folha Tá vendo? E aí tem azul Tá? E aí eu vou conversar com ele Gente Pra quando a gente Estiver fazendo sorteio Eu vou estar encaixando Uns kits meus Uns presentes meus Da minha parte Tá bom? E aí vai o kit E uns presentes meus também Tá? Eu tô muito feliz Eu espero que ajude vocês Tá? Eu espero, gente Ajudar Eu fiquei feliz Porque eu vou ajudar vocês De alguma forma E... Sabe? Ele vai estar me ajudando Eu vou estar ajudando vocês O outro vai estar ajudando o outro O outro vai estar ajudando o outro Todos nós vamos estar se ajudando Tá? E é isso É só isso, Roger É Gente, eu não gravei ainda Porque eu tô numa correria aqui Tá? Tô numa correria Esse aqui vai servir como porta Dinheiro Porta joia Porta agulha Porta um monte de coisa E parece que é feito com fio de malha Não é, gente É feito com barbante Eu usei duas pontas Né? E parece o fio de malha, ó Ele tá firme E pode até usar aquela cola branca, né? Que faz ele ficar bem... É... Duro, né? Mas nem precisa, gente Não precisa usar Só usa quem quiser Pra deixar ele bem firme Mas ele já tá firme Tá? Essa vai ser a próxima aula Eu amei fazer ele Eu amei, amei Espero que vocês gostem Assim, gente Que sobrar um temposinho Eu já começo a gravar pra vocês Tá? Ó Eu tava pra rua Cheguei ainda há pouco Tomei um banho Pedi a cabeça Vou gravar E eu tô feliz Eu tô feliz E espero que vocês fiquem também Conto com todos vocês Comenta aqui embaixo Roger, eu fui lá Tá? Eu vou agradecer todos vocês E eu vou estar sempre aqui Vindo lembrar Tá bom, gente? Porque quanto mais gente pra lá Mais a gente ganha aqui Tá? Principalmente barbante E aí vamos ver O que a gente faz Que eu tô com uns planos aí Mas eu não vou dizer tudo Porque Senão é demais Entendeu? Vou dizer aos poucos Senão fica muito Tá? É segredo Será que eu dou spoiler de novo? Porque o mesmo spoiler Eu praticamente já digo tudo Né? Eu vou dar spoiler dessa vez Não vou acabar dizendo tudo Tá bom? Conto com vocês E vamos que vamos Hashtag Parceria Eu vou falar Hashtag Parceria Tamo junto Ou me leva que eu te levo Eu vou ver aqui ainda Tá bom? Mas o título aqui é Sorteio Tá? Eu conto com todos vocês Pra nós Todo mês ter Todo mês nós ter Pelo menos um kit Pra sortear pra vocês Tá bom? Um grande beijo E vão lá gente O link tá aqui embaixo Família da Estrada Aqui embaixo Na descrição Vai lá e fala Que veio pelo Roger Tá bom? Eu vou lá pro meu Instagram Divulgar também Beijo